Olá, eu sou o Pablo, do Podcast Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, só dedicando três horas por dia e fazendo o que me disseram a esses tipos. Veja o primeiro link na descrição. Ela olha assim pra mim, olha assim pra ela, aí eu peguei muito bêbada, já fiz isso, eu conheço você de algum lugar, eu preciso dar cara e falar, eu também sou, vamos aqui no banheiro. Vamos conhecer melhor, né, fazer amizade, é, fazer amizade. É isso que as mulheres fazem quando elas estão juntas. Sororidade, amigos. Elas não estão fofocando, elas são... Sororidade, amigos.